Os moleque do catete tão fazendo rap, é pra tu escutar Entre tanta balaceira e droga, yeah Faço meu som de pá, é pra tu escutar Mole mole que eu dropo na fronteira da paz São de invejaço, fala demais Tô muito sals, neguinha fly, yeah Enquanto vizinha, falo umas merdas, tô nem aí, tanto faz Esses cara fala muito e pouco faz Solé é track do rap, do tec do 420 no peito, moleque Não sou leque, mas misturo funk e rap Caralho, catete, caralho, ele é track Isso é bom de rap, esse cara é muito trap, mas pouco faz Uh, fala que eu não sou punk, tô fazendo hit de free Muita bala pra mim, sempre atrás do bling bling Na panela cast, minha feita é card, yeah, yeah Rolling, rolling, rolling papers, fuck haters Moqueber, motelé, tô so sério, yeah Flow que assim não entende, né? Isso meu mano é, tá muito meck, meck, yeah Os moleque do catete tão fazendo rap E é pra tu escutar, entre tanta balaceira e droga Eu aprendi a me criar Os moleque do catete tão fazendo rap E é pra tu escutar, entre tanta balaceira e droga Eu aprendi a me criar Olhando pra longe, pensando em nada Fui a madrugada, vida que consome Igual um cigarro, já fumei vários Mas hoje eu passo, só quero maço Criado CDM, onde menor não treme Lando bola todo dia na quadra de frente Joelho raspado, sempre doeu menos Que o amor frustrado, agora só lamento Dose de ironia, rap, alegria Moleque do ensina, meu morro me inspira Polícia sobe o morro em busca de cocaína Mas os vilão da quadradão pra eles é farinha Corrupção tá em alta por aqui E não entendo porque ninguém quer me ouvir Falo, 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 falo até demais Mas não falo dos outros como muitos faz Fronteira da paz ou fronteira da inveja A verdade é que esses pleba aqui são os comédia Porém, isso não importa O que importa é que os moleque do catete tão fazendo rap, porra Os moleque do catete tão fazendo rap Que é pra tu escutar Entre tanta balaceira e droga Se pá eles falam os merck de longe me observa Mas não pode crer que eu dropo e colo e canto demais Toca rap, trap e funk eles gostam demais Tranquilo como jazz, fumaça atrás do cais Da cidade mais pequena e do morro mais alto Toma de assalto Comédia fala muito e pouco faz No catete trabalhando demais Ainda me espera com a mala pronta Que nossa hora é agora Vamos embora Achei que jogo manga na SMK Rosa levo pra você Baby, não precisa me entender Detreque, chamo pra batida Agora segura as treques Me chamem de hilário Mas eu sei que Esses cara fala muito e pouco faz Na fronteira da paz Esses cara fala muito e pouco faz E pouco faz Pouco faz Música 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 Música